Olá, tudo bom pessoal? Vou começar a gravar uns vídeos falando um pouquinho sobre o Metabolic Health Summit, as coisas interessantes que a gente viu lá. Durante o Metabolic eu não consegui parar, porque quando a gente começa a fazer pesquisa nessa área, nesses congressos, na verdade a gente sai de uma aula pra outra e nos intervalos a gente faz reuniões com os pesquisadores, a gente faz contatos, então fica difícil realmente parar pra postar, tá certo? Mas eu trouxe, eu peguei todos os slides das aulas, né? Eu tenho os vídeos das aulas, então dá pra gente fazer coisas bem interessantes. Bom, teve uma aula em especial que eu gostei muito, que foi do Andréas, que é o fundador, né? O CEO do Diet Doctor, que é um site que eu amo de paixão, foi um dos primeiros caras que eu vim palestrar, que me influenciou muito, foi o Andréas, quando ele falava sobre low carb. E ao longo dos anos ele vem mudando, né? Acho que todos nós, né? Eu, na verdade, eu acho que quando se fala de emagrecimento, né? As coisas foram mudando, mas em relação a tratamentos metabólicos, não. Realmente a dieta cetogênica vem se consolidando, né? No quadro científico mundial e cada vez mais grandes universidades estão abraçando a dieta cetogênica como uma ferramenta terapêutica pra várias doenças. Mas esse vídeo vai ser outro vídeo. Então, hoje eu queria falar sobre a aula dele. E a aula dele foi muito interessante, ele falou sobre o que é melhor, né? Qual é a melhor dieta. E ele trouxe várias reflexões no sentido de que algumas pessoas não conseguem, né, fazer a longo prazo uma dieta low carb pra sempre, né? Ou very low carb, né? Sem tubérculo, sem grão nenhum. E algumas pessoas não têm doenças, né? Que justifiquem retirar os grãos ou retirar os tubérculos da dieta ou as frutas, né? Por exemplo, crianças, né? Ou, por exemplo, atletas ou, por exemplo, pessoas que já emagreceram, que estão mantendo um peso bom, né? E querem se aventurar, querem comer mais carboidrato. Gostam, né? No estilo de vida, gostam de comer batata, gostam de comer fruta, né? Outros tubérculos, batata doce e tal. E o que ele foi falando, né? O que ele foi mostrando, as evidências mostraram, é que você não tem que fazer uma dieta cetogênica para emagrecer. Mas a dieta cetogênica é muito interessante no ovário policístico, ela é muito interessante nos tornos mentais, eu vou gravar um vídeo só sobre isso. É muito interessante na enxaqueca, no câncer, no diabético, né? Mas, às vezes, ela não é necessária especificamente para emagrecimento. E isso, às vezes, as pessoas acabam desistindo, né? Por ser uma dieta mais radical mesmo, uma dieta mais restritiva, no sentido do que elas gostam de comer, né? Que é o carboidrato. E o que ele mostrou? Ele foi mostrando os artigos científicos, foi mostrando toda a evidência disponível. E, basicamente, gente, o mais importante, o mais importante de tudo para emagrecer é comer mais proteína. Então, quando a gente consegue consumir a proteína adequada para as nossas necessidades, seja as necessidades pela idade, pelo peso, mas também ajustadas à atividade física, que a gente sabe que quem faz muita atividade física precisa um pouco mais de proteína, quem quer ganhar mais massa magra, mais do que o normal, precisa um pouco mais de proteína, né? A proteína a mais, né? Comer mais carne, comer mais... De qualquer bicho, não precisa ser a carne vermelha, necessariamente, mas comer mais carne e mais proteína em geral pode ajudar, sim, a melhorar a saciedade, pode ajudar, sim, a melhorar a termogênese. E a carne, ela tem um efeito termogênico, a proteína, né? 25% da proteína consumida vira calor. Então, ela ajuda na termogênese. A carne ajuda na manutenção e ganho de massa magra, que em última instância, né? Que são os músculos, vai ajudar na melhora do metabolismo, da resistência insulínica e na perda de peso. E mostrando, né? Que mulheres, por exemplo, com transtorno alimentar, que conseguem comer mais proteína, né? Elas conseguem controlar melhor a saciedade e comerem menos calorias no fim do dia. E ele trouxe uma ressalva, né? Que as pessoas que estão querendo emagrecer, elas não têm que fazer as receitinhas, né? Então, aquelas receitinhas com mais farinhas de amêndoas, né? Que são as receitinhas mais calóricas. Então, qual que é o problema de quem tenta trocar tudo o que faz na vida normal pra quando vira low carb? A pessoa que come pão de sal e começa a comer pão de farinha de amêndoas todo dia. A pessoa que comia coxinha e começa a comer coxinha com farinha de amêndoas todo dia. O problema disso é que ela começa a consumir gordura demais que tem calorias, né? E ela não emagrece. Ela fala, ah, a dieta não funciona. Mas não é a questão. A questão é que ela tá comendo gordura demais. Então, ou você consulta como nutricionista pra ela fazer um plano alimentar onde ela calcula tudo pra você, que é o ideal. Porque aí você consegue comer um pouco de tudo, né? Dessas receitinhas low carb e tudo mais. Você realmente tenta comer mais açougue sacolão. Lembrando que o açougue é importante nessa brincadeira, né? Então, que não adianta comer 50 gramas de carne moída. Porque isso não vai te ajudar a emagrecer. Você tem que comer mais, né? Então, em geral, pra pessoas com idade abaixo de 60 anos, uma pessoa que não é idosa, não tá na menopausa, né? Uma pessoa que tá bem, né? Que não tá sarcopênica, que tem massa magra. Pelo menos 1,5 gramas por quilo dia de proteína é adequado. Inclusive, o Cine, né? Ele levantou, foi lá reclamar. Eles tiveram uma pequena discussão no final. Na qual ele falou, olha, mas... Engraçado você tá falando isso, mas pra nós, 1,2, no máximo 1,5 por gramas por quilo dia de proteína é o suficiente no diabetes. E aí, de novo, a gente não tá falando de diabetes aqui, né? A gente tá falando de uma low carb pra emagrecimento, né? Pra manutenção de estilo de vida e tal. Na qual não precisa ser 60% de carboidrato, pode ser 30% de carboidrato, né? E só que com mais proteína. E aí, o Andrés, ele sugere 1,8 a 2,2 gramas por quilo dia de proteína. A gente sabe que o idoso, ele tem que consumir 1,8 só pra manter massa magra. Isso já tá em guideline de geriatria. Então, isso não é, assim, nada... Uma dieta hiperproteica. Essa dieta é necessária pra manter massa magra no idoso. Se a gente quer que ele ganhe massa magra, tem estudos mostrando que o whey protein, um scoop ao dia, mesmo sem exercício, ajuda a evitar sarcopenia, a não perder massa e também vai ajudar a ganhar, desde que todo o resto esteja adequado, lógico, né? Não adianta eles ficarem tomando o whey protein sem comer as calorias necessárias. E sem fazer exercício. Bom, mas aí teve essa discussão entre eles no final, achei muito interessante, né? Porque ele defendendo uma dieta mais hiperproteica, né? Com 2,2 gramas por quilo dia de proteína, né? E a questão de ser do peso ideal ou não, quando a pessoa é muito obesa, né? Aí, no caso, seria um peso ideal. Mas, realmente, dá aquele a mais, né? De comer mais proteína pra ter o emagrecimento. Eu concordo plenamente com isso, assim, não acho que necessariamente a dieta tem que ser carnívora, não. Eu gosto de ter uma dieta variada, eu gosto de verduras, gosto de couro no meu prato. Eu faço uma dieta muito mais Terry Walls, daquele protocolo Walls, do que qualquer outra coisa. Mas, sim, eu acho que as pessoas têm que prestar atenção, né? Porque existe uma corrente, uma tendência agora ao veganismo que a gente não pode ignorar por vários motivos. Alguns pessoais religiosos, né? De consciência de cada um, muitas vezes sem embasamento científico. Mas existe a questão da preferência pessoal que tem que ser respeitada, né? E tem essa preocupação, sim, de muitas pessoas estarem engordando, estarem ficando doentes, perdendo músculo, por estarem comendo menos proteína do que deveriam comer. E ele falou sobre isso também. Ele falou, olha, a gente tem que entender que o vegano está aí, chegou para ficar e ele tem que comer proteína, né? Porque aí teve toda aquela crítica do Impossible Burger, né? Dessas carnes processadas para os veganos e tudo mais, que são de origem vegetal. Aí ele falou, olha, realmente tem que melhorar muito a qualidade, o tipo de ingrediente utilizado. Mas a gente não pode negligenciar, que é uma tentativa da indústria, né? Tem que melhorar muito, porque não está bom mesmo. Tem muito óleo vegetal, né? Muito grão ainda. Mas dá para a gente começar a pensar, né? Como que a gente consegue suplementar a proteína? Se vai ser de ervilha, se não vai. Essa tentativa de fazer carne plant-based, né? Que não é o ideal para a saúde. Mas a gente não pode esquecer que alguma opção eles têm que ter, né? Embora não seja a ideal ainda. Mas se a gente começa a falar, olha, realmente tem que ter a proteína, vamos melhorar a qualidade disso, vamos tirar o óleo vegetal, vamos colocar mais ômega 3, mesmo que seja de alga, né? E a gente vai chegar, daqui a uns anos, né? Talvez a indústria enxergue isso de uma forma diferente e faça realmente um substituto melhor para essas pessoas. Não que o veganismo seja uma opção saudável de vida, porque não é. Não é natural para a nossa espécie. Mas as pessoas que querem fazer, que optaram por isso, a gente tem que oferecer uma opção para elas, uma solução e respeitar a opção delas. E eu achei interessante ele. Ele foi muito político, ele foi muito... teve muito consenso, né? Porque eu, particularmente, sou carnívoro, por definição. Eu adoro carne, mas eu também penso assim. Eu tenho pacientes, eu vou lá que estou vegetariano, tenho pacientes veganos, né? Estou com a Daniela, estou com a nutricionista, você não tem razão nenhuma de um vegetariano estrito com um vegano não ter uma nutricionista. Eu acho isso um erro grave. Tem que ter nutricionista com experiência. Tem que suplementar as vitaminas que vão faltar. E tem que ter a proteína adequada e o cálculo para isso. E a pessoa consegue levar, a fita dele de uma forma melhor. Então, adorei essa aula dele. Acho que trouxe várias reflexões. Não me trouxe nada de novo, porque eu já sabia, a gente já está discutindo só mais tempo. Rodrigo Bomeni, inclusive, no Trigo Forte, o último Trigo Forte que eu fiz, ele deu uma aula sobre isso. Já há muito tempo atrás. Então, não é nada novo para nós. Mas, é muito interessante que isso esteja realmente se consolidando. e que pessoas que antes defendiam mais gordura do que proteína estão vendo que é importante comer a proteína junto com a gordura dela. E nunca a gordura sozinha. Então, se você quer emagrecer e colocar óleo de coco no seu café, talvez não seja interessante. Talvez no início, quando você vai fazer uma dieta de baixo carboidrato, você ter os cortes cetônicos mais altos ajuda na adaptação. Mas, depois que você já está adaptado à dieta, não precisa. E aí, se você se entope de farinha, não é legal. Você vê o Vandinha, as pizzas do Vandinha. O Vandinha é daqui de Minas, né? Ele faz pizza. E uma vez eu falei com ele, por que você não melhora a relação pé das suas pizzas? Que é a relação proteína-gordura, né? E carboidrato. Aí ele falou, o que é isso? Eu expliquei para ele. Eu falei, olha, eu acho que você deveria colocar mais proteína e menos gordura. e ele adequou, sabe? Todos os salgados dele, ele empada, pizza, ele usa farinha de frango e realmente ficou com muito mais proteína do que gordura. E hoje eu vejo que as pessoas que consomem a pizza dele, o calcone dele, ou a coxinha, essas coisas que ele faz empada, né? Ele tem hambúrguer, ele tem várias coisas, ele está inventando muita coisa nova, né? Eu vejo que essas coisas começam a ajudar realmente as pessoas a emagrecer. Porque as pessoas ficam saciadas e elas não conseguem comer em excesso. E daí elas emagrecem com saúde e tem o consumo de proteína adequado. Então fica a dica para vocês que fazem produtos low carb, né? Que vocês também tenham essa ideia. E uma crítica que o Andréas fez foi que produtos low carb que tem menos de 15% de proteína na composição dos macronutrientes não ajudam no emagrecimento e podem até atrapalhar. E a gente vê muito isso, né? Muito creme de leite. Um excesso de gordura com pouca proteína nesses docinhos, né? Nessas coisas. Então fica a dica aí para vocês olharem melhor o rótulo dos produtos low carb, né? E começarem a ser críticos com relação a isso. Escolham produtos com mais de 15% de proteína na composição. Especialmente se vocês estão preocupados com emagrecimento. Ah, eu estou com baixo peso, não consigo ganhar peso. Aí é diferente. Então eu tenho que customizar, individualizar. Eu gosto muito de individualizar quando eu atendo uma pessoa. Eu tenho uma equipe multidisciplinar, eu tenho uma ótima nutricionista comigo, que é a Dani. E assim, a gente, na questão de emagrecimento, tenta trabalhar muito com isso, de aumentar a proteína. Tem várias nutricionistas boas hoje, nutricionistas esportivas também, né? A Larissa Vilas Busa é uma ótima nutra esportiva. Ótima mesmo. Então eu acho que trabalha com low carb também. A gente tem que lembrar que, às vezes, o agleta não precisa cortar o carboidrato todo, né? Se ele tem um volume de treino alto, às vezes ele vai conseguir emagrecer, melhorar a performance, estar em cetose, se ele quiser, mesmo comendo carboidrato. Então tem ultramaratonistas que comem 100 gramas de carboidrato por dia, estão em cetose, porque o volume de treino deles é tão alto que eles tinham que estar consumindo muito mais. Então, fica a dica, né? De que as pessoas são diferentes, as necessidades são diferentes, de acordo com a idade, com o sexo, com a atividade física. Mas uma coisa, a gente tem que lembrar que a proteína é muito importante. A proteína é mais importante do que a gordura para a saciedade. A gente achava antes, isso é uma coisa que no início eu também pensava que a gordura ia dar muita saciedade, mas não era. Na verdade, é porque você estava mais em cetose, o tipo de TCM, né? Que é o anticorpo, TCM, aumenta a cetose, a cetose dá saciedade, mas isso não quer dizer que vai te emagrecer, porque se você, você pode comer outros tipos de gordura, né? Especialmente quando a indústria entra na brincadeira e começa a fazer muito docinho low carb, pastel low carb, uns bolinhos, uns paquequinhas, e aí tem pouquíssima proteína, muito adoçante, muito sabor, começam a brincar com os nossos sensores aí de saciedade e a gente perde a brincadeira. A gente perde sempre. Então, quanto mais proteína tiver no seu docinho low carb, melhor pra você, tá? Lógico, se você não tem câncer, nem endometriose, né? Aí tem todas aquelas doenças nas quais realmente a cetose é importante e a quantidade de proteína não pode exagerar. O câncer, por exemplo, é 0,8 grama quilo no dia de proteína, né? Ah, mas o paciente tá caquético, a gente aumenta, a gente individualiza, a gente passa suplemento com pulo de aminoácidos, sem glutamina, sem metionina, né? Então, a gente avalia esse tipo de coisa, tá bom? Bom, acho que eu falei demais, né? Vocês já estão com a cabeça com o nó aí. Então, mas cada um aí que se enquadrou no que eu falei vai guardar o que foi importante, vai entender que precisa individualizar, vai entender que é bom fazer os exames, é bom dar uma olhada, né? Como vocês estão hormonalmente, olhar a idade, a posição hormonal, menopausa, menopausa, olhar a atividade física, adequar o tipo de exercício com o personal, adequar o tipo de suplementação ou de calorias ou de tipo de carboidrato ou de alimento como a Nutri, né? Lembrar que em medicina e nutrição a gente não aprende no blog, a gente não aprende na rede social. Mas a gente pode sim se guiar, a gente pode sim ter senso crítico pra escolher profissionais melhores. E é isso que eu acho que vocês têm que fazer, tá? Eu acho que cada um no seu quadrado, cada um tem sua profissão, mas as pessoas têm direito de ter senso crítico, têm direito de entender o que elas estão fazendo com a saúde delas. E eu adoro paciente e questionar a dor. Os pacientes às vezes vêm consultar comigo, falam desculpa, doutora Genari, mas... vou te perguntar uma coisa, vou te questionar isso, vou te questionar aquilo. Eu falo, não, pode questionar. Se eu não souber, eu vou estudar. Eu adoro pacientes questionadores, eu tenho vários que me fazem ser uma médica melhor todos os dias. Porque a gente não sabe tudo, né? A gente não sabe tudo. E a gente, às vezes, erra. Então, é muito bom quando a gente é trocado, questionado, vai na literatura, aprende algo a mais, confirma o que a gente sabe, mas aprende uma nuance diferente. ou há alguma coisa que a gente tinha certeza que já está mudando, né? Que a medicina vai mudando, graças a Deus. E com isso, a gente vai se tornando pessoas e médicos melhores, né? Então, eu vou... Hoje foi a aula do André, foi uma das aulas, que foram quatro dias, então, vou falando aí o que eu achei que foi relevante pra vocês, tá bom? Um grande beijo. Tchau.